É lindo porque a história pode ser reeditada, pode ser revista, a gente está vivo, pode reeditar, isso é lindo. Meu nome é Nelly Azevedo, sou artista visual, me encaminhei para as artes visuais já na maturidade, eu entrei na faculdade com 43 anos e moro em São Paulo e vivo para fazer arte. Eu fiz um trabalho cujo título é A História Não é o Terreno da Felicidade. E são três esculturas congeladas juntas num pier diante do mar. Uma é a água pura, outra em barro preto do mangue, o barro escuro do mangue, e outra em Urucum, que a pintura era usada pelos tupinambás que habitavam a ilha. Os três derretem juntos diante do mar, eles em tempos diferentes, mas todos derretem e voltam para o mar. São as três matrizes da formação desse povo que chamamos brasileiros, desse lugar que nós chamamos Brasil. Foi uma história da barbárie, da supremacia branca contra os demais. Deveríamos ter aprendido com a história, mas não aprendemos. Para ter consciência de patrimônio e memórias, tem que ter um lugar de fala. A história dos vencidos, ela precisa ser contada. E acho que o que faz a riqueza de um lugar é a pluralidade de histórias. A floresta é um exemplo, assim, né? A floresta é um exemplo de convivência, coexistência, com tudo junto e crescendo e florescendo. O que me inquietou para fazer o Monumento Mínio foi exatamente andar na cidade e ver os monumentos que não tinham nada a ver com a vida das pessoas, das pessoas comuns. Então, eram muito distantes. Foi essa distância entre a vida e os monumentos ali, colocados pelo poder, que me provocou a criar o contrário, né? Forcou todas as características do monumento. A primeira coisa que eu quebrei foi a escala. Não queria nada grande, porque o grande está ligado ao poder. Então, não queria nada grande. Não homenagear ninguém, nenhuma pessoa em particular, porque quando você olha para o monumento, ele está nomeado, você que não está nomeado. Então, era sem rosto para homenagear todas as pessoas, sem distinção, né? E, ao fim, no final da pesquisa, eu encontro o gelo. E aí, um monumento que é feito para a eternidade, eu faço um para desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, ele retoma uma função original do monumento, que é lembrar que a gente morre. Quando eu levo o monumento mínimo para as cidades, e isso já foram vários lugares no mundo, acontece algo entre as pessoas que é uma coisa meio mágica, assim. Então, é um pouco ritualística, porque ela retoma, mas no outro nível. E ela lembra que somos mortais, mas lembra da delicadeza, lembra da vida. É uma celebração da vida. A civilização judaico-cristã na Bíblia tem o mito da criação que coloca o homem que vai reinar sobre as aves do céu, os peixes na água, vai... Ele é o rei da natureza, né? Então, é essa posição dada por esse mito da criação, coloca ele nesse lugar e ele pensa que ele está aqui, que isso é infinito. A gente se dá conta de que isso não é verdade agora, com as questões climáticas. Os povos originários, ao contrário, a terra é fonte da vida, é mãe e é dádiva. Agora, o nome dos povos indígenas eu já estava abordando e a minha intenção é abordar todos os nomes como uma espécie de homenagem aos povos da floresta. Porque nomear é homenagear também, né? Nomear é tornar público. Eu queria cobrir prédios, tudo em nomes em Guarani, em nomes dos povos, tudo, encher a cidade. A gente tem muito na nossa língua e não considera, né? Então, ele ajudou na formação do povo e é completamente ignorado. Ao final, a vida é patrimônio, né? A história viva é patrimônio. Acho que mais isso do que construir coisas. Vou aproveitar para indicar aqui um artigo da Ana Buarque de Holanda. Ela diz assim, Na minha visão, de todos os setores culturais que vêm sendo sistematicamente desmantelados, as áreas ligadas à memória, em especial o IFAM, são e serão as mais afetadas. A arte não depende do governo para ser criada. Os artistas se mobilizam e reagem. Deixam de se apresentar em grandes produções, mas resistem e voltam sempre mais fortes e criativos. Se centenas de bens tombados pelo IFAM forem destruídos ou descaracterizados, a memória artística e cultural do passado do nosso país nunca mais se reconstruirá. Talvez seja por isso que eu escolhi muito trabalhar no enfermeiro, sabe? Eu estou viva aqui agora e é com isso que eu vou lidar. Agora nós vamos para a luta, A terra é de quem trabalha, A história não falha, Nós vamos ganhar Já chega a luta de esperar...